Oh, 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 oh Vai, com esse olhar de perigosa Tu é a mais gostosa Aqui de todo morrão Eu sei lá quando tu passa Não entendo nada Mexeu com meu coração Me diz o que é que eu faço Fiquei alucinado Agora o que é que eu faço Pra te ter em meus braços Fiquei apaixonado Quando tu desceu quicando até embaixo Coração bateu, ficou acelerado O diamante ficou gamado Fiquei apaixonado Quando tu desceu quicando até embaixo Coração bateu, ficou acelerado O diamante ficou gamado Oh, 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 oh Fiquei alucinado, agora o que é que eu faço Pra te ter em meus braços Fiquei apaixonado, quando tu desceu quicando até embaixo Coração bateu, ficou acelerado O diamante ficou gamado Fiquei apaixonado, quando tu desceu quicando até embaixo Coração bateu, ficou acelerado O diamante ficou gamado